O Richard Davidson, que é o cara que estudou o cérebro do Dalai Lama, numa conversa fantástica, não sei se vocês conhecem essa história. Vou falar porque eu acho que é uma história que vale a pena todo mundo estudar. Estudem. Richard Davidson, que é um neuropsicólogo, ele conheceu o Dalai Lama. Num congresso, eles se encontraram. Então, os dois foram conversar um com o outro. E o Dalai Lama virou para o Richard e falou, olha, eu acompanho o seu trabalho de neurociências e aprecio muito o que você faz. Muito interessante as suas descobertas. Aí ele falou, nossa, você lê meus artigos? Ele falou, leio, leio todos. Ele falou, mas eu que aprecio o senhor. Então, fica aquela troca de rasgação de seda. Ele falou, mas eu aprecio demais o senhor, porque o senhor tem conhecimento, tem um cérebro que é privilegiado na Terra. Aí ele falou assim, é, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca? Ele falou, eu gostaria de saber por que é que você, todas as suas pesquisas, você estuda o que é de pior no ser humano. Você estuda a depressão, você estuda a ansiedade, você estuda o pânico, você estuda a corrupção. Por que você só estuda coisas ruins que o ser humano tem? Aí ele falou, ué, por que isso o ser humano tem? Ele tem muitos problemas, eu estou estudando os problemas. Aí ele falou, o ser humano por si só já é um problema, então eu estou estudando o ser humano como ele é. Ele falou, não, o ser humano não é um problema. Ele falou, por que você não estuda o que o ser humano realmente tem em essência? bondade, gentileza, amor, pureza. Ele falou, mas isso não é do ser humano? Ele falou, é sim. E se você prometer para mim que você vai estudar isso, eu empresto o meu cérebro para você estudar. Ah, o Richard falou, não, é agora mesmo, negócio fechado. E aí começaram, então, levaram os lamas, ou os meditadores mais experientes para o laboratório. E começaram a fazer uma série de experimentos fantásticos para estudar o que era o tal do Gama. O que era esse estado de estar em paz, mesmo que o mundo inteiro esteja numa guerra. Então foi aí que ele fez descobertas fantásticas. Então a compaixão, a gentileza, a empatia, tudo isso foi estudado. Ele descobriu que isso é genuíno do ser humano, que nós temos isso em potência e que podemos desenvolver. Aí é que está a expansão. Se eu digo, eu vou expandir, quer dizer que eu já tenho condições, eu já tenho potencial para me desenvolver. E foi isso que ele ensinou o Richard. O Richard, então, criou até um instituto falando da saúde da mente e desenvolvendo as técnicas que o Dalai Lama ensinou para chegar ao estado Gama. Então é um estudo fantástico. Quem quiser ver, pode buscar o assunto do Dalai Lama com o Richard e vai ver que é fantástico as experiências e as descobertas do estado Gama. E aí a gente entra, então, na questão do som, da música binaural. Sim, exato. O meu trabalho foi criado porque eles me inspiraram muito nisso. A música, para mim, é um portal que te leva a estados de consciência diferentes. Não importa a música, ela sempre vai te levar para algum lugar, bom ou ruim, mas ela vai te levar. Porque a música tem essa condição, ela entra pelo coração, ela não entra pela razão. Então, quando você vê, você já está contagiado, de forma positiva ou não, pelo som que você ouve. E eu faço a minha música criando estados de consciência. É sempre essa a intenção. Então, quando eu crio estados de consciência, eu consigo te levar para onde você precisa ir. Então, se eu levo uma pessoa, eu fiz o 432 Hz binaural, que é uma ciência. O binaural trabalha com essa ciência de arrastar o seu cérebro para um estado de consciência. Então, essas ondas que eu falei, alfa, beta, gama, teta, delta, são estados de consciência. E o som binaural, ele arrasta, através de um processo científico, ela arrasta o cérebro, os neurônios, para certo estado de consciência. Se você está em um estado teta, você está em um estado de relaxamento profundo. Não tem aquela... Como é que chama aquele tratamento? Que é teta... Teta healing? Teta healing. O teta healing, ele nada mais é do que trabalhar o estado teta, que é o estado de cura. Então, quando você está em estado teta, você entrou no estado de cura. E no estado delta, quando você está na cura, você acha soluções para muitos problemas no estado delta. Por isso que um sono profundo é muito saudável para o ser humano. se você está em estado delta, você consegue curar-se de doenças, achar soluções para problemas difíceis, tudo isso em estado delta. Em estado teta, que é o estado de memória, de trabalhar aprendizado, que é o trabalho também de cura, de sonhar, de você estar em contato com os seus sonhos, com o seu eu essencial, o que você quer de fato na vida, estado delta. estado alfa, criatividade. Se você quer criar, isso os artistas, em geral, se utilizam do estado alfa. Então, em estado alfa, ele começa a entrar em um estado de receptividade. Ele começa a vir um monte de coisa na cabeça, um monte de ideias, e aí começa a ficar solto. Ele não tem mais a mente que fica, não, isso não pode, isso é bonito, isso é feio, isso não deve, isso ninguém vai gostar, isso aí é a mente beta. Estado beta. Então, você trabalha cada estado de consciência para objetivos diferentes. Eu trabalho, então, os estados até o delta, eu não trabalho o gama por condições básicas, o gama pode irritar, nós ainda nem temos condições de trabalhar com o gama, mas todos os estados normais, eu vou trabalhando no 432 hertz, no CD eu trabalho, começo em beta, desço para alfa, caio em teta, e vou para delta. Eu faço a pessoa baixar a velocidade cerebral para ela poder perceber coisas em estados diferentes. Lembra que eu falei? Quanto mais expandida a sua cabeça está, sua mente, melhor dizendo, mais você vê sobre perspectivas diferentes o mesmo problema. para quem está em beta, o problema é gigante, é horrível, terrível e insuportável. Para quem está em alfa, ele começa a falar, mas pode ser que em teta, em delta, a pessoa consegue ver aquilo de uma forma muito ampliada e pode achar soluções muito mais simples do que em estado beta. Compreende? E aí